A Plataforma Selo Virtual ficou muito feliz de participar aqui do Music Trends Brasil e foi uma oportunidade de ouro para nós. É um evento muito bem organizado, focado nas plataformas brasileiras e é tudo que a gente precisava. Então todos os parabéns aqui no Music Trends e esperamos estar o ano que vem novamente, até com um stand aqui e aguardamos vocês.